Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus E hoje trago pra vocês mais um vídeo da nossa série de PlanetCraft Dando continuidade aqui na onde a gente parou Bom, no episódio passado vocês viram que a gente conseguiu construir esse mega laboratório Na onde a gente vai criar bactérias e muitas outras coisas que até já criamos também E uma coisa que eu estou querendo criar, que vai estar utilizando bastante, primeiro em Gela, né? Já coloquei até mais pra fazer ali, vai ser esse camarada aqui, galera Esse biômodo T2 A gente vai precisar de dois fertilizantes e duas bactérias dessa aqui Essas bactérias aqui, deixa eu ver aqui Elas precisam de três algas e três águas para estar fazendo Água é de boa pra nós, porém nossa produção de água é bem pequena Então vai dar pra fazer um Enquanto isso a gente vai fazendo outras coisas até gerar mais água ali, beleza? Já fizemos esse, beleza? Já estou com uma bactéria aqui Deixa eu ver o que mais que vai precisar Vamos também precisar de super liga, né? Na verdade eu vou precisar de super liga Mas super liga com os minérios que a gente está produzindo ali vai ser bem de boa, né? E pra produzir esse outro cara aqui a gente vai precisar de água também Duas brinjelas e enxofre, né? A gente precisa fazer dois caras daquele ali Eu acho que o enxofre eu tenho aqui Deixa eu dar um confere Vamos dar um confere Eu acho que eu tinha pegado enxofre Vamos ver aqui Também não está aqui Tá, dois enxofres certinho É o que eu precisava, tá? Era o que eu precisava Dois enxofres É um enxofre Não, é um enxofre cada um, ó Agora só falta alga, né? E duas brinjelas Vai dar pra fazer dois de boa Então vamos lá buscar as algas Vou estar gerando bastante Aqui no nosso laguinho, né? Eu coloquei até outro gerador aqui, galera De algas, vamos lá Dá um mergulho aqui Ó, tem uma alga Já está no jeito Vamos colher E lá do outro lado já tem mais Olha que maravilha Foi bom ter colocado dois ali, cara, ó Show de bola Já coletei bastante algas Maravilha Vambora Será que dá pra voar aqui? Dá Dá pra voar tranquilo Agora vamos voltar lá pra base Ok, vamos fazer esse camarada aqui Será que vai dar pra fazer os dois, velho? Vai dar pra fazer os dois Já está faltando pouca coisa Pra gente fazer o nosso Biodomo T2 E... Cara, vai faltar as berinjelas, né? Pra gente fazer um cara desse ali Mais um desse ali Até lá também Vai produzir mais água Vai produzir mais... É... Deixa eu ver aqui É, eu vou até beber essa aqui Porque já estou precisando Vou comer uma cenourinha dessa também E as berinjelas estão se formando aí Está em 42% Daqui a pouco está pronto Então quanto isso está formando aí Tudo isso aí A gente vai dar um confere lá em cima Ver se está aparecendo o minério lá Muitos falaram no comentário Que não vai aparecer Porque ali não é bioma É apenas uma caverna, tá? Pra tirar a dúvida certinho Vamos ali ver se... A de irídio também está farmando Se não farmar irídio Também não vai farmar ósmeo, né? E é onde a gente vai achar o bioma Desses camaradas aí Porque o bioma de alumínio Ele está farmando 100% De boa Está tudo certo Está bonitinho Acho que ficou insano aqui, velho Sobe, meu amigo Sobe, sobe, sobe Paz, eu estou confundindo as coisas Eu juro que eu tinha colocado O minerador aqui Mas não coloquei, não Então por aqui Aqui a gente consegue pegar Aquele, né? Aquele que a gente utilizou Lá agora, né? O amarelinho E parece ser meio tóxico Isso aqui Se eu não me engano Aqui aparentemente Parece que o oxigênio Desce mais rápido, velho Ou deve ser impressão minha É, eu confundi Confundi por estar próximo Vamos lá Vamos pegar um ar aqui Aí, até agora Não farmou um Osmio para nós, cara Não é onde a gente vai Encontrar o minério O bioma desse cara Para a gente estar farmando Isso aí Não sei Não sei Não tenho a mínima ideia Bom, gente Já voltei para casa Porque lá não tinha nada Depois eu vou destruir Aquele minerador E vou trazer ele para cá Porque é melhor ele estar Estando aqui perto de mim Onde a gente pode estar Pegando minérios por aqui também E o outro ali está suficiente Está pegando os alumínio E, cara Vou ver se eu dou uma voltinha hoje Eu só acho algumas coisas diferenciadas Mas parece que o mapa Não é tão grande assim, tá? O mapa não chega a ser tão grande Bom, eu vou aproveitar Para fazer esses camaradas aqui, ó Alumínio eu já tenho no meu inventário Porém eu tenho só um E como eu preciso de duas Provavelmente eu vou ter que Ir buscar alumínio Lá do outro lado, né? Deixa eu ver É isso mesmo Vou ter que buscar alumínio lá Alumínio lá não falta Alumínio lá vai ter Pode ter certeza que tem Porque o bioma é de alumínio Eu acho que cada bioma Tem o seu, né? Cactérios, né? Então vamos lá Olha lá como ficou bonitinho aquele lá Beleza Cá estamos nós, ó Como eu disse para vocês Já saiu os alumínio tudo aqui Cara, eu vou pegar tudo, na verdade Porque já vai ser necessário De eu estar fazendo Os negócios lá Que é as duas opções Que a gente falta ainda É os dois itens Que ainda falta Para a gente estar construindo O novo biodomo, tá? T2 Aquele ali eu acho que vai gerar Muito oxigênio para nós Então bora lá Vamos voltar para casa aqui Rapidão Tem que lançar alguns foguetes também, né? Cara, os foguetes ajudam bastante A melhorar também A questão do De todo o crescimento Que a gente necessita ali, né? Que é dessas paradas aqui, ó Oxigênio, calor Terraformação É pressão E calor Se eu não me engano Que aumenta Quando a gente lança Os dois tipos de foguetes lá A minha energia também Ela já está no limite Não posso sair construindo Tantas coisas assim não Também preciso fazer Uma nova fonte de energia Deixa eu ver como está aqui Está em 77% Está quase pronto E quase na hora Da gente fazer o nosso biodomo Vamos pegar esse cara aqui Esse cara aqui São dois que a gente vai fazer Vamos voltar lá Espero que não falte material Beleza, fiz um Opa, fiz dois O que é que ficou na nossa mão? Ficou bastante coisa ainda Mas depois eu guardo Acho melhor não, né? Acho melhor guardar agora Vamos vir aqui Vou jogar esse alumínio tudo pra cá A gente não vai fazer Mais aquilo ali E ferro eu vou precisar Né? Esses minérios ali Eu vou deixar ali por enquanto Mas o local deles Por enquanto não é ali Vamos vir aqui agora Está pegando bastante ferro Meu Pronto Vamos guardar esse outro cara aqui Beleza Por que? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a estrutura Onde vai ficar o biodomo 2 O biodomo T2 Que vai ficar desse lado aqui Pode fazer os negócios Bem organizadinho Tá, gente? Não é bagunçado assim não, tá? Fazer mais um aqui Nem sei se o tamanho vai dar Mas vamos ver Como que vai ficar Eita, nós Esse aqui já começou A sair fora a estrutura ali, né? Deixa eu ver Esse aqui pegou Um, dois, três, quatro Esse aqui vai pegar Um, dois, três Falta mais um aqui Pra gente linkar Show de bola Agora fecha aqui o quadrado Depois é só chegar Com a pecinha aqui, meu amigo Que vai dar tudo certo Pra nós Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui também Falta só mais um aqui E a gente já vira Eita, acabou o ferro, velho Acabou o ferro Beleza Já achei que peguei aqui O que eu precisava Na verdade eu peguei até mais, né? Mas o que eu precisava de ferro ali Eu já peguei Agora vamos aqui Terminar essa estrutura Que é onde vai vir Esse novo camarada, velho Aí sim Vamos ver o que vai acontecer, né? O que aquele cara vai produzir O que que vai melhorar aqui pra nós A tendência é Melhorar Aumentar tudo Oxigênio, calor Depressão Vou fazer mais um aqui, ó Espero que dê Deixa eu fazer tudo certinho, né? Mais um aqui, ó Será que vai dar, velho? Espero que dê Esse espaço aqui, hein? É, lascou Vai ficar ridículo, né? Acho que vai dar certinho Acho que Deixa eu ver aqui Acabou minhas pedras, velho Acabou minhas pedras Mas acho que a meiuca ali vai dar certinho Paz, tá caindo uma chuva insana lá Mas bora aqui, ó Vamos pegar a berinjela Que já ficou pronta Essa aqui ficou pronta Show de bola Agora a gente vai vir aqui E vamos estar produzindo Mais um cara desse aqui Não, na verdade Acho que é só esse aqui Que faltava, né? Ou tá faltando Tá faltando mais uma bactéria Ao caso é essa aqui Show de bola Agora não falta mais nada, né? É só fazer, meu amigo Então vamos lá fora Colocar no lugar Ih A energia não vai suportar Tudo isso aqui Ela consome Menos 75 E deixa eu ver O quanto que a gente tem De energia A gente não tem Nem metade Disso disponível Ou seja Agora a gente vai ter Que fazer o seguinte Eu vou ter que fazer, né? É... Vou ter que fazer Mais um camarada Desse aqui Pra isso Vou precisar fazer Mais duas super liga Nossa, meu amigo Ai, ai Mais duas não Mais três, cara Mais três super liga Misericórdia Bom, não é difícil de fazer Vai ser de boa Vamos lá em cima Pegar os alumínio Que eu creio que era quatro Mas eu preciso só de quatro, né? Agora eu preciso só de mais um ferro Um ferro vai ser bem de boa Pra gente pegar E a gente já consegue produzir Essas quatro super liga Pra gente já tá fazendo O processo ali Vou precisar de urânio também, né, cara? Dispensei urânio pra caramba Agora eu preciso Beleza Cá estamos nós Vamos fazer quatro desse aqui Porque, né? Já faz um sobrando já Pra não ter dor de cabeça, véi Foi isso mesmo? Já quatro no total, né? Consegui fazer mais quatro Já tinha mais duas Show de bola Agora sim Tá sobrando, né? Agora a gente vai precisar fazer A barra de urânio Criei que urânio Eu não vou ter o suficiente Pra tá fazendo isso aí Vamos dar um confere lá Pra ver se a gente tem urânio suficiente Não temos urânio suficiente É agora, Giovanni A gente vai precisar de urânio, né? Eu tinha desperdiçado bastante urânio E deixei um monte vagando por aí E não peguei, né? E agora eu preciso Paz Eu rodei 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 E não achei urânio Agora eu me ferrei Me ferrei Legal agora, tá? É só isso que eu tenho de urânio Tá O que eu pensei comigo? Eu vou tá fazendo logo Esse camarada aqui, tá? De qualquer forma Vamos lá fazer ele Eu sei que vai acabar a energia Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer as placas Solares normal Tá? Vou tá fazendo elas mesmo Que o material mais caro Que vai precisar ali Vai ser O... O alumínio, tá? Agora a gente precisa De um enxofre E é coisa que eu não tenho E eu andei tanto E nem vi que faltava isso Mas eu vou ali pegar Beleza, gente Já peguei o enxofre Cara, uma coisa Que tá me deixando Um pouco preocupado E pra quem já conhece o game Eu já acompanho Outros canais por aí Será que essa água Vai invadir aqui em cima, gente? Será que essa água Vai pegar tudo aqui? E agora, véi? Será que se eu não conseguir Produzir o calor suficiente? Sei não, hein? Sei não, hein? Tá, galera Vai ficar mais ou menos aqui Mas vamos ver Como que vai ficar É, não ficou legal, não Ficou legal, não Eu sabia que ia ficar Sem energia, véi Sem energia Normal Padrão Eu já tava imaginando Que isso ia acontecer Então vamos lá Deixa eu vir arrumar Esse cara aqui Eu quero que o negócio Fique simplificado Fique bonitinho Tudo nos conforme, tá? Então vamos lá ver agora Eu achava que esse cara Ia ser maior, véi Vamos ver Ah, não Não quero que você fique Por cima, brother Você fica por... Não, sabe? Certinho ali no negócio Por que que não pode? Colocando esse cara aqui Ó, mais pra frente um pouco Aí, show de bola Aqui tá bom, né? Deixa eu ver como que ficou Ali na parte de trás Hum, aqui saiu um pouquinho Pra fora Lá atrás também Não deu muito bom Deixar mais pra frente Pouca coisa E apesar que isso aqui Aparenta ser maior, né, galera? Aparenta ser gigantesco Realmente A estrutura é muito grande Eu vou ter que aumentar a estrutura Cara Eu preciso de um jeito De arrumar energia, véi Tá, galera Coloquei o cara no lugar aqui Porém, agora eu fiquei sem energia, né? Mas isso aí é de menos, né? Deixa eu ver o quanto exatamente Falta de energia Pra gente fazer o cálculo aqui E tá fazendo as placas solares, tá? Como eu disse pra vocês O mais caro que eu vou estar gastando Nas placas solares ali Vai ser o alumínio, tá? Então, bora lá Eu estou consumindo 706 E eu tô produzindo 679 Cada painel daquele ali Né? Cada painelzinho desse Se faz 19 Ou seja A gente tem que fazer bastante placa, tá? Então eu vou pegar O que eu tenho de alumínio Aqui no meu armário guardado Ok É... Deixa eu guardar esse urânio aqui Até porque Não vai... Não vou... Não vou estar utilizando ele agora Né? Vamos guardar esse urânio aqui Né? E... Agora vamos lá Buscar alumínio, né? Lá no bioma de alumínio Cara, no breu É complicado, hein? Pureceu, foi tudo Caraca, véi Agora tem até nuvem, né? O céu era limpinho Tinha nuvem, não Agora tá se formando Esse aqui também vai ficar cheio de água Acho que futuramente, hein? Começou a cair uma mega tempestade Agora, meu irmão Boa Chegamos aqui Vamos ver Ah, eu já... Só falta o silício Pra poder construir, né? Tô com algumas coisas aqui na mão Que não deveria, né? Vou comer uma berinjela dessa ali Até porque já tá quase produzindo mais lá É... Deixa eu ver aqui O que eu posso estar guardando Pra me pegar esse camarada aqui Ah, vamos fazer uma, né? Já vai ocupar espaço Aí a gente já faz outra, né? Vamos fazer uma plaquinha dessa aqui Cara, vai ficar muita placa dessa aqui Mas depois que eu tiver bastante material Eu vou fazendo de urânio E vou retirando essas placas daí, tá? Tá, vamos ver aqui Se dá pra fazer mais algumas Ok Vamos lá Vamos continuar fazendo Eita, nós Atrapalhou a construção ali, cara Vamos fazer mais uma aqui Tá, faltou... Faltou dois... Dois itens aqui Tá, vamos fazer mais uma E vamos ver se a energia Ah, reestabeleceu já a energia, velho Vou fazer mais uma por garantia, tá? Por garantia Maravilha Cara, por que que não caiu um urânio desse aqui, né, velho? Tá bom, mais ferro eu preciso Esse aqui vem também pra mão do pai Vem pra mão do pai E vamos tá fazendo uma escadinha aqui Boa No limite... Não, aí Ficou fora a escada, aí É pra fazer linkado, meu filho Fazer linkado Não Oxi Não deu altura, hein, brother Não deu altura, hein Foi estranho isso aí, hein Vamos ver se a gente consegue fazer outra estrutura aqui embaixo Ah, consegui Mas a gente faz aqui outra escadinha Só pra ficar de enfeite, né Aí Aí, pronto, ó Opa E esse aqui A gente vai precisar de mais silício Opa Liberou pra nós ali, ó Novo diagrama recebido Coletor de água do lago Olha só Agora a gente pode coletar água Diretamente da fonte Diretamente do lago Maravilhoso isso aí, hein O que que a gente vai precisar pra tá construindo isso? Vamos lá Deixa eu vir aqui fazer esse cara aqui Hum... Show de bola Agora temos árvore Deixa eu ver aqui Hum... Olha Dá pra colocar as sementes aqui E acontece o que? Tá, enquanto isso eu coloquei Enquanto isso eu coloquei a semente aqui Casca de árvore Tá, vamos aqui rapidão Essa casca de árvore Eu vou fazer o que com ela, gente? Eu tenho umas flores ali, galera Que ela... Vale mais, tá? Ela vale por bem mais Vamos vir aqui rapidão Aqui, ó Essas flores aqui Vou pegar todas aqui Apesar que não vai dar pra colocar tudo lá Vamos lá rapidinho Coloquei a cebola Só pra testar e ver o que que acontecia, né? Tem água? Não tem água Mas tá bom Agora eu bebo Vamos entrar aqui Vamos ver Esse lado de cá Vai ter esse e coloca esse A casca O que que a casca faz, véi? O que que a gente faz com a casca? A casca vai... Hum... Isso aqui ele vai gerar casca, né? Deixa eu ver aqui a descrição dele Beleza Oxigênio, bioma Fertilizante e tal Gera casca de árvore Ah, é um gerador de casca Ok Então colocar esse cara aqui vai atrapalhar, véi É só pra vir aqui e pegar as cascas de árvore Show de bola Ah, rapaz, hein? Vou te contar Mas o que que a gente faz com essas cascas de árvores? Dá pra colocar ali, né? 300, hein, brother? Ó 300 aí Eu sei que é o mais fraco Não, isso aqui é o mais forte, véi É... Pega esse Coloca um de 300 lá Já achei que eu tinha colocado a cebola ali Mas tudo bem Não foi ela que eu coloquei, não É, maravilha O que que eu vou fazer com essa casca de árvore agora, hein? Fala pra mim Deixa eu ver aqui A gente liberou esse camarada aqui também E... É difícil de fazer ele, né? Só que esse negócio de amarelinha aí, né? É fácil de conseguir ela, não Não sei se dá pra produzir Deixa eu dar um confere aqui Não dá pra produzir aqui, véi Eu só tenho ela, só Pepita bioplástica Eu encontrei ela só em baú, véi Eu não sei onde exatamente tem ela Ou tem dela, né? E agora, sabe? Eu não sei o endereço corretamente É, meu amigo A coisa que... É, meus amigos O mais correto que eu tenho que fazer agora aqui É andar pelo mapa E andar muito Sair com as mãos vazias mesmo Fazer um negócio de oxigênio E sair fora Explorar 100% aquele lado de lá Mais aquele lado de lá E aquela ponta de lá E vamos ver o que que a gente vai encontrar Porém, isso eu vou fazer só num próximo episódio Porque esse vídeo vai ficando por aqui Hoje eu me atrasei bastante Porque o pessoal da internet Vem aqui em casa Vão ficar 24 horas de teste aqui monitorando Pra ver se a minha internet volta ao normal E eu espero que dê tudo certo Pelo menos upar os vídeos eu tô conseguindo Mas fazer as lives Eu não tô Que lá no canal Force Games Beleza? Galera, então é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Deixa o like se você gostou Dê sua opinião É muito importante Avalie o vídeo Que ajuda muito, tá? Então é isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo e... Valeu!